Ontem, durante o debate 247, em que discutíamos essa decisão do Donald Trump de transferir a Embaixada Americana de Israel para Jerusalém, algumas pessoas, internautas, me acusaram de sionista, achando que iriam me ofender ou então me classificando como criminoso, ele é sionista, atenção, cuidado com ele, sionista. Bom, primeira coisa, sionismo é o seguinte, sionismo foi fundado no início do século por um cara chamado Theodor Herzl, que preconizava que os judeus deveriam voltar à sua terra natal. Mais tarde, depois da Segunda Guerra Mundial, onde aconteceu o grande genocídio, milhões de judeus, não se sabe exatamente quantos milhões, seis milhões ou mais de judeus foram assassinados pelos nazistas, depois do holocausto, a ONU concedeu, criou o Estado de Israel em 1946. Israel foi fundado por judeus comunistas russos, que implantaram em Israel um sistema socialista, criado pelos socialistas utópicos, franceses, do século XIX, que são os kibbutzim, onde todas as tarefas eram divididas por todos, não circulava dinheiro, tudo era de todos. Foi a primeira vez em que o regime socialista foi implantado no mundo, através dos kibbutzim, em Israel. Bem, hoje, o que é o sionismo hoje? Eu sou judeu, participei de grupos judaicos, da juventude, que realizam reuniões, onde há jogos de salão, as pessoas fazem excursões, é um grupo de jovens em que houve palestras sobre Israel, quem quer vai para Israel, quem não quer não vai. Enfim, o movimento sionista se constitui de instituições judaicas no mundo todo, que pretendem levar os judeus desse país para Israel. Apenas isso. Ninguém no movimento sionista fabrica bombas, ninguém é terrorista, ninguém quer aniquilar os palestinos ou as outras nações em torno de Israel, nada disso. É apenas um movimento cultural. Então, essa lenda que se criou em torno dessa palavra, como outras lendas que circulam na internet, o homem não chegou à lua, foi tudo montagem, o World Trade Center não foi Bin Laden, foi o governo americano para colocar a culpa no Bin Laden. E se criou esse outro mito, que o sionismo é uma coisa muito perigosa, que quer tomar conta do mundo e talvez destruir o mundo e os outros. E não é nada disso. O movimento sionista é um movimento totalmente pacífico, um movimento cultural e não tem por que combatê-lo. Aliás, quem combate o sionismo, por exemplo, aquele músico, James Waters, que fez campanha para que Gilberto Gil e Caetano Veloso não fizessem shows em Israel. Então, essas são as pessoas que combatem o tal do sionismo. Mas, olha, o sionismo não representa nenhum perigo. Quanto à decisão de Donald Trump, eu concordo com a ideia de que Jerusalém é a capital de Israel. Por quê? Por quê? Porque quando eu era pequeno e escutava meu tio, meu pai, rezando e etc., todas as rezas, a maioria das rezas terminava com a frase, ano que vem Jerusalém, que era chamada Jerusalém. Naquela época, nos anos, nesses anos que nem são históricos, são bíblicos, não havia nações, havia cidades. Então, o que eu ouvia nas orações que meu pai dizia, que meu tio dizia, era ano que vem em Jerusalém. Então, como está escrito há muito tempo, ano que vem em Jerusalém, para mim, Jerusalém diz respeito a Israel. Agora, evidentemente que Donald Trump tomou essa decisão truculenta e imperial, que inclusive não faz bem a Israel. Quer dizer, o Donald Trump cutucou os palestinos, que naturalmente vão responder com ameaças, com atentados. Então, Trump não fez bem a ninguém com essa decisão, e muito menos a Israel. Eu acho que quem mais perdeu, quem mais vai ter prejuízo, quem mais vai sofrer com essa decisão de Trump, é o povo israelense. Porque o que vai acontecer daqui para frente? Conflitos, mais conflitos. Agora, não é por causa do movimento sionista, pelo amor de Deus. Conflitos, mais conflitos. Não é por causa do movimento sionista. O movimento sionista não é truculento, não é agressivo e não quer destruir o mundo. Conflitos, mais conflitos. Não é por causa do movimento sionista. O movimento sionista, pelo amor de Deus. Conflitos, mais conflitos. Não é por causa do movimento sionista. O movimento sionista, pelo amor de Deus. Obrigado.